Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Meus queridos, estamos aí 100% recuperados, graças a Deus, né? Pra quem não assistiu o último vídeo, infelizmente fomos pego por essa pandemia, mas graças a Deus estamos aí bem. Eu e minha esposa já se recuperamos, já estamos na ativa de novo. E eu só tenho a agradecer a vocês por todas as mensagens de carinho, muito obrigado. Foi muito importante esse momento difícil, agradeço muito a vocês, obrigado mesmo de coração. E agradeço também ao Papai do Céu, que permitiu eu estar vivo, passar por toda essa fase complicada. E graças a Deus estou aqui pra contar a história pra vocês, né? E tá aí fazendo o que a gente gosta, que é os vídeos, e proporcionando pra vocês aí um entretenimento legal aí pra vocês que estão assistindo. Bora lá, voltar nas atividades. E hoje nós temos um vídeo bem legal, um comparativo entre os gols. A fabricante no fundo é a mesma, né? Que é a planeta de Agostini, é o mesmo caso das Brasílias que eu mostrei. Então, uma é da coleção específica dos carros incríveis do Brasil, carros inesquecíveis do Brasil, né? E a outra é da coleção da Volkswagen. E aí eu posso dizer que teve uma melhoria, teve uma mudança, uma leve mudança de cor. Mas aí vamos mostrar no vídeo, vocês vão estar vendo aí. E achando qual que é melhor, né? Quem tem dúvida, ou qual que eu compro. Eu acho bastante importante esse comparativo aí que nós vamos fazer. pra tirar as suas dúvidas. Tá bom, meus queridos? Você que é novo, não esqueça de se inscrever no canal. Faça um tour, que tem muitos vídeos bacanas aí no canal. Não esqueça de deixar o seu like, para nos ajudar a divulgar no nosso canal. E assim que nós chegarmos a 10 mil inscritos, vai rolar um sorteio de uma bela miniatura. Eu vou deixar no encarte, acho que vai estar desse lado, no final do vídeo. Da miniatura de 10 mil inscritos, qual que nós vamos sortear pra vocês. Então, se você não viu ainda, vai lá e assista. Vou deixar no final do vídeo aí. Se você se interessar, é só ir lá, curtir nossa página do Instagram. E esperar chegar a 10 mil inscritos para participar do sorteio. Tá bom, galera? Eu acho que é isso aí. Obrigado a todos, mais uma vez. A gente tem... Temos que ser gratos, porque... Quanta gente que, né... Felizmente, pegou essa terrível doença aí e não tá aqui pra contar a história, né? E graças a Deus eu sou um vitorioso por estar aqui contando pra vocês. E eu e minha esposa, graças a Deus, passamos por essa fase. Então, sou grato mesmo. Eu tenho que agradecer. Porque... É complicado, né, galera? Quantas pessoas aí não... Esse ano não foi embora, né? Mas é isso aí. Vamos mostrar lá o vídeo. Não vamos ficar falando de coisa triste. Vamos falar de coisa boa. Que é o que a gente gosta. Que é de miniaturas e carros. E bora lá, galera, pra esse vídeo que tá bacana. Espero continuar trazendo coisas legais pra vocês. Fiquem com o vídeo. Fui! E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É, meus queridos, vamos ver a diferença dessas belas miniaturas. Esses gols, elas são da escala 1x43, tá, galera? Essa aqui, não sei se dá pra ver por aí direito, mas nós vamos estar vendo aproximado, mas pode ver que esse aqui é um pouquinho mais claro que esse daqui, ó. Acho que dá pra ver aí direitinho no vídeo, né? Deixa eu até aproximar um pouquinho a câmera só pra... Olha lá, ó. Eles têm uma diferença de cor. Vou colocar até do mesmo jeito. Acho que dá pra anotar aí, né? E, bom, eles têm alguns detalhes pra melhor, pra pior... É complicado, galera. Acho que, sinceramente, não sei se vocês vão chegar a essa conclusão, conclusão igual eu, mas comentem aí. Mas eu acho que tanto faz, viu? Comprar tanto um quanto o outro, porque cada um tem o seu perde e o seu ganho, entendeu? Vamos colocar assim. Mas vamos estar olhando aí. Vamos começar pela caixinha. Pronto, aqui, ó. Essa caixinha, ela pertence dos carros inesquecíveis do Brasil, né? É dessa coleção. Pode ver que... É o desenho dela. É do Gol 89, a outra também, tá, galera? Essa caixa é um pouquinho maior que a da coleção do Volkswagen, né? Que fala as potências, ó. Enfim. Consumo, todos os dados sobre o carro, né? Sobre o Golzola. Essa daqui, ó, ela é um pouco menor. A escrita dela também é um pouquinho diferente, de uma pra outra. Mas é um dos detalhinhos bobos. Insignificativo, vamos colocar assim, né? Aqui, ó. Aqui as informações atrás da caixa. Também fala sobre consumo, enfim, potência. Até que as potências estão iguais, hein? 120 cavalos. E aqui fala que ele foi de 89 a 94. Tá bom, meus queridos? Ah, e o legal é a foto de fundo, né? Os carros antigos, os carros... Vamos ver essas belas miniaturas em detalhes, mostrar para vocês! Olha, começando pela lanterna, eles colocaram um pinguinho de tinta, para vocês forem reparar, ó, né? Laranja em cada lanterna. Eu não sei se ficou legal isso daí, sinceramente, o que vocês acham, hein? Vocês comentam aí. O símbolo, aqui tá escrito, né? Ó, Volkswagen Collection. Muito mal pintado, por sinal, cheio de falha, né? Acho que faltou um pouco de capricho aí. O escapamento ficou legalzinho. Apesar que poderia ser um prata, né? Aqui, espécie de um... Eu nem sei que cor falar essa. Qual ser um... Um cinza? Uma coisa assim. Aqui na lateral tá escrito GTI. No outro só tem uma pinta cinza. Uma pinta cinza não, né? Um desenho cinza. Cinza não é prata, né? Vamos colocar assim. Vamos olhar os detalhes aí, galera, para vocês verem a diferença. Aqui eu gostei da lanterna. É mais viva do que a outra. Forol de milha também, ó. Um tron acrílico. O da outra é pintado, então a qualidade é melhor. Ó. A interna é clara. Eu, particularmente, não gostei muito dessa interna. Deixa eu dar uma. Vou colocar uma rede. Pode ver, ó. Lá dentro o feio de mão é preto. O... O câmbio é preto. Só que a cor do volante, galera. Nada a ver. A cor do volante. Eles deviam ter deixado preto, né? O cara, o volante dessa cor aí, que, sinceramente, não tem nada a ver. Não combina, né? Não condiz. E tem os detalhes pretos por dentro. Então, não custava nada o volante ser preto também, né? Não... Pra mim, olhando assim, particularmente, não gostei. Essa cor mais clara também... Talvez aí no vídeo ficou até muito brilhante. Mas o outro, sim. Esse daqui é um azul mônaco mesmo, né? Esse aqui, não. Esse aqui tá meio que, sei lá, meio rocheado. Meio uma cor violeta. Não dá... Talvez na imagem... Na imagem parece um azul também, né? A olho nu... Tá mais rocheado. Vamos colocar assim. Não tá mostrando. A farol de milha aqui é igual do outro. Aqui de baixo. Tem falciê. Vamos colocar assim. Olha lá, ó. Poderia ter colocado um vidrinho aqui, ó. Muito mal pintado. E não é barato esses carros, galera. Vixe, no Mercado Livre, pela revista assinada, aí você vai pagar, acho que uns 83, se eu não me engano, na banca de jornal. Alguma coisa assim, que tá por aqui. Em São Paulo, tá? No Mercado Livre, os carros estão vendendo a 150, a 200. Uma fortuna com um negócio que... Assim, eu que gosto dos detalhes, né? E eu creio que vocês também, pô. Pagar 150, que seja 83 pra cima, não é barato, né, galera? Vamos combinar. Não é um preço barato. Então, fica aí a dica. Faltou um capricho nesses carros aí, né? Se eu bobear, esse aqui tá até mais caprichado a pintura. Porém, é... Os ganhos e perdos que nós vamos estar olhando. Ah, não mostrei aqui a parte de baixo, né? Até que mostrei, ó. É bem simples. Vai estar escrito lá, um por 43, um por 43, Volkswagen Go. Bem simples, viu, galera? Esse daqui, ó, tem mais informações, é até mais detalhado a parte de baixo. Só o escapamento aqui, que não é... Mas esse aqui, quem quiser pode até pintar, né? De prata, né? Mas, olha, é mais escuro. A faixa aqui também é um pouquinho mais escura. Eu acho muito mais bonito. Vamos colocar assim a pintura. E a calota também, ó. Fizeram um leve risco. Assombreamento. Vamos colocar assim. Preto, ó. Na calota. Um mero detalhinho, né? Que, na verdade, já que era fazer detalhe, as bolhas que deveriam ser pintadas no fundo de preto, né? Já que era pra fazer o detalhe mesmo do gol. Pelo menos tem alguns que eu vejo por aí que é assim, né? Não sei se tá certo. Esse daqui é todo branco, ó. Eu acho que é. Eu pelo menos vejo pintado aqui essas bolhas e o fundinho do fundo preto, né? Ou poderia ter feito o contorno preto, sei lá. Mas tá vendo, ó? Aqui, aqui não pintaram, ó. Então, dessa lanterna, acho que isso aqui é um pouquinho melhor. Aqui é o que eu falei, ó. Não tem nada escrito aqui. Só um risco de tinta, né? Prata, vamos colocar assim. O tanque aqui é da cor do carro. Esse aqui colocaram preto, eu achei legal. Uma melhoria, vamos colocar assim, né? Ó. Deu um destaque para o combustível. É, eu não sei, galera. Aí, vai de gosto, né? Mas, tem os ganhos e perdes aí. A frente, aquele lá, com certeza é melhor. É como é feito o farol de milha desse. Meteram uma tinta aqui, tá bom demais. A lanterna, ela não é tão viva, né? O laranja. É meio complicado. A parte aqui é a mesma coisa. Meteram a tinta, tem a farol de milha e tá bom. Então, é... Tem os perdes e ganhos aí, né? E ganho de cada um. Aí, vai da pessoa o que ela acha melhor. Agora, deixa a minha opinião. Já que era para fazer uma cor meio diferente, podia ter feito o golzinho vermelho, né? O amarelo. Venderia muito mais, eu acho. Chamaria muito mais atenção. E o volante poderia ser preto, né? E eu acho que não precisava fazer isso aqui, não. Fizeram aqui, pintaram de preto, lanterna. Não tem precisão nenhuma disso daí. E aqui poderia ser um pouco mais claro o escapamento. Faltou ainda uns caprichos aí, né? Complicado. Mas aí vai de gosto, galera. Espero que tenha ajudado aí vocês a escolher aí, né? A definir. Mas eu acho que vai de gosto. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!